Ah! Não, agora eu vou adorar, pai. Não tem, não tem. Não, cara de pau, velho. Para a verdade agora. Ele não conhece ninguém, não vai ser nem um coach dele que é por jeito. Já. Conta aqui. Como você vai por shape se você não conhece ninguém? Caçaram o vídeo, velho. Hã? Mas agora que fodeu, pai. O que, pai? Tô levando um hate dos infernos, mano. Por quê? Seguinte, rapaziada, vídeo novo se iniciando, tamo aqui no açaí. Arikanto, o Toguro tá teimoso, será que o Toguro vai engordar, velho? Será que o Toguro vai engordar? Tamo aí com o Max, tá pulando com a gente aí. E aí o canal, tá indo, pai? Tá indo legal. A galera tá chegando. Obrigado a galera que tá chegando pelo canal do Toguro. Tamo junto, rapaziada. Tamo junto, rapaziada. Tem o coach desconhecido aí. Não vai comer. Chato pra caralho. Não vai comer. Não vai comer mesmo mesmo? Não. Não vai. Ah, pode ser o meu, hein? Caralho. Ele que atiçou pra vir, sacou da câmera, não vai comer mesmo? Olha lá. Ah, mas só porque eu saco a câmera, senão... Não, eu não vou comer, não. Se não, você não ia ter isso, cara. Vídeo novo se iniciando. Estamos aqui na Saizão. Domingueira. Precisa voltar pra dieta. Tamo junto, Federiza. Vai comer não? Não. Olha, a diferença dos dois alunos. Aluno disciplinado, aluno que não tem foco, não tem disciplina. Você vai comer mesmo, velho? Você não tá no foco? Pai, se você não entrar com chip, até o carnaval você não entra na Casa Maromba, velho. Não é brincadeira, não é mimimi. O que você acha disso, Mônica? Rapaz, eu acho, particularmente. Mas sai não. Até o carnaval. Sai um cheio pra tal carnaval? Sai não. Não, ó. Eu tô liberada porque hoje é meu dia. Sabe que você não tem foco, brother? Não teve foco até hoje. E vai ter agora a parte dele? Tudo mimado? Tem tudo na mão, velho. Tá com o teu guru. Tem tudo, velho. O que falta pra você? Objetivo, foco. É, ele não para aí, ó. Foda ser gordo, pai. Não, não é gordo, mano. É foda ser... Preguiçoso, velho. Foda na aguinha, pai. Foda na aguinha. Foda na aguinha. Você tem cabeça perdedora e já era. Claro, eu tô perdedor, pai. É? Sou perdedor. Sou um lixo, mano. Vou na saia, eu sou perdedor. Quer mais o meu? É, ele aceita. Cabeça do... pequeno? Quer, Toc? Não. Eu pedi um ali, mais. Tem vezes. Você não é perdedor, não, Max. Você é merecedor. Sou isso mesmo. É. Não vou nem falar nada, não, mano. Pega aí. Ah, velho. Sem chance. Aqui, ó. Acho que ele ia ser de coisa, né? Caralho, foi meio doando, cara. A gente comeu quieto. Tem que botar ele... Ah, caralho! Tem que botar ele pra dormir com o meio de castigo. Ele não vai entrar na casa, não, mano. Não, sabe quando ele vai crescer? Quando ele for pra Cracolândia lá, mano. Aí... Galera, eu tô com medo de sair aqui. No dia do carnaval. Se eu não tiver com... Um shape de tirar a camisa... Você vai tatuar o rosto. Pronto, velho, ó. Tatuar o rosto, não. Escolar outro lugar. Não. É, você tá... É, sou vacilão. Sou vacilão. É. Não, não na testa. Mas aqui no queixo, aqui, ó. Não. Então, você não é o pá, mano? Ué, você não botou o shape de tirar a camisa, pô? Caraca, capricho. Cola comigo. Quer dizer, cola comigo. Com o Togur, não. Porque é o terceiro dele. Ele tá seco. Ele tá seco. Não pode falar nada. E você tá no projeto. Eu não tô no meu ainda. Que projeto? Carnaval. Você lançou o projeto? Lançou. Tá bom, então, agora. Ele lançou o... Não, como mais, gente. Agora? Depois comeu meio quilo de... Não, como mais. Projeto? Então, é projeto mesmo. Então, vamos projetar. Vamos projetar. Agora vocês... Acordaram um gigante. Galera. Tá fazendo ato com o cara rir, pai. O cara com depressão rir é foda, né, pai? Zoa o cara não, pai. Isso aí não pode zoar, não. É, pai. É louco, velho. É que foda. Eu tô aqui com uma inveja de você, mano. Você tá comendo assalto. Mas os caras zoam que você é vejo, que você não fica pá? Não, pô. Porque, tipo... Eu consigo fazer tudo que uma pessoa faz normal e eu faço melhor. Só não pega mulher, né? Pega mulher, pai. Nunca nem vi. Você tá se fazendo de sério, então. Quer ir pra um rolê e ver quem pega mais? Valerá a vida. Não, aí não. É só teu golo, né, pai? É poder. Escolha uma que dá mesmo, assim. Se é o Will. O Zezinho e eu contra o Zezinho. O Will contra o Zezinho. Que José, pai. O nome dele é tartaruga. Tartaruga do Ninho. Tartaruga do Mário. Eu fui com o Fabio Zezinho e o Ossetinho. Eu peguei seis, velho. Eu levantei um assim no... Olha o vídeo do Acre lá. Coisa dessa, galera. Tchau. Qual a ideia, José, que você falou pra mim? Pai, tem uma ideia pra você aí, mano. Tem uma moto ali e eu tô querendo fazer um negócio com você aí. Moto ali, pai? Tá roubando moto? Tem uma moto ali? Não, tem uma moto legal ali pra você dar uma olhada. Mas de quem que é? É do meu padrasto. E ele quer fazer o quê? Vamos fazer um rolê, hein? Fazer uma parceria. Porque até agora eu tô meio de escravo na loja aí, né? E a gente tem que envolver uma sociedade aí, né, pô? O trabalho de escravo acabou? Tem isso? A galera vai achar que é verdade. O Beto tá lá me dando oi todo dia de manhã, produzindo fruta apicolante. E esse aqui é o quê? Qual a ideia? Que moto que é? É uma 1.200, a Tiger que você tá procurando. Não, eu tô procurando a 800. Mas você vai gostar. Você vai gostar, eu tenho certeza. Tá nova. E qual a ideia? A ideia é que a gente tem que fazer uma porcentagem aí, né, mano? Você vai me dar moto? Sociedade onde? Na loja. No site? No site. Tipo inexplicável. Na lata assim, né? De salário pro site, pai. Tem isso? Ah, porque a gente acredita na parada, né? Quanto vale a moto? 42, 43 mil. Cara, hein. Vamos lá vela, dá pra ver? Bora, bora lá. É perto aqui? É pertinho, tá aqui do lado. Caralho, pá, tá zero, hein? Tiger Zone aí, 1.200. Que ano que ano? Essa é 16. Caralho, parece que nunca andou. É zero? Tem 8 mil km, ó. 9 mil. 9 mil. Tá bonito, Tiger Zone aí, né? 0,0,0. Tiger Explorer. Pode ligar aqui, sei lá? Não, tem que parar ali, nem outro. O que é aqui? Monstro, hein? Pode ligar ali, fellas. A roda, como que é? Parece a roda de prazo. Monstro, hein? Vamos ver, né? Queria cuidar negócio? Eu queria uma Tiger 800, né? Achou muito grande, pai? Muito grande, velho Deixa eu ver O meu medo é aqui na hora de pôr o pé, velho Ai, grande pra caralho Sobe aí, pô Não, pô, muito grande Aquele é mais baixo aqui, a 800 é o esquema Então é isso aqui, galera Vamos ver aí a Tiger Zona 1200 são Olha que top, galera Fiquei editando o vídeo Até agora na Casa Maromba Seis horas da manhã Como tá ficando claro Será que tem o nasceiro do sol Essa hora? Muito feliz A gente tá vivendo tudo isso, né? Sempre Vocês vão me ver agradecer Sempre Opa Tá molhado aqui a laje Sempre Sempre E tô muito feliz, velho Muito, muito Primeiramente por estar vivo Primeiramente por ter essa visão privilegiada Primeiramente por Nasci aqui Vivi aqui E não espero me mudar daqui Eu valorizo minha quebrada Gira visualização Tem intuito Investi muito Tirei todo o dinheiro A maioria do dinheiro que eu ganho De patrocínio A maioria não, tudo Tudo é vendo, porra Do meu patrocínio Do meu Cinco Não sei quanto tem Que eu vou pegar esse dinheiro E vou doar pra alguém É a mesma coisa que eu pego os aluguéis Da minha casa Da minha mãe Que tem lá uns quatro, cinco aluguéis Eu deixo com a minha prima Eu nunca vi esse dinheiro Não é agora que eu vou ver Então minha prima usa pra pagar conta de luz Usa pra comprar comida Usa pra ajudar meu primo Que é o filho dela Pra comprar as coisinhas dela Então não sei o que ela faz Mas Minha casa não falta nada Comida, arroz Tudo que eu preciso tá lá E vendo esses aluguéis Que eu nem vejo Pra onde vem esse dinheiro Não faço nem questão E minha mãe tem o dinheirinho lá no banco Eu acho que tem Se não tá devendo Se tiver Eu vou doar pra alguém que precisa Eu acho que ela ficaria muito feliz Com essa atitude que eu vou fazer Doar o dinheirinho dela Pra alguém que Que mereça Muitas vezes Que nem agora nesse exato momento Que eu me emocionei Até o momento que eu Falei da minha mãe Eu não tava emocionado Quando eu falei Que ela ficaria feliz Em ver Eu doando esse dinheiro Eu me emocionei agora E Porque eu acho Que ela tá dando um rolezinho Sabe Por aí na quebrada E já já vai tá em casa E a vida passa rápido Mano Tava pensando Até esse dia eu tinha 15 Até esse dia eu tinha 12 Já tô ficando velho Já eu sou pai E vou E eu vou encontrar ela Algum dia E o meu pensamento Que ela tá dando um jets Não sei se a energia dela É tão forte Que o amor que ela tinha Por mim era tão forte Que ela consegue Fazer com que eu pense isso Que ela tá dando um rolê Não que ela se for embora Pra sempre Então tomo aqui Acho que o Nascer do Sol Vai ser pra lá Ali A estação de Arminina Matarazzo De trem Ali Aeroporto de Guarulhos É perto O trenzão passando E é isso Loucão 5 horas da manhã Agradecendo a vida Agradecendo por estar vivo Agradecendo tudo Eu agradeço tudo 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 que eu tenho hoje Muito obrigado Felas Muito obrigado Por vocês estarem Assistindo o meu canal Muito obrigado Por vocês me defenderem Na hora que tem que defender Muito obrigado Por na hora que vocês Sentirem que eu mereço Um tapão Vocês me deram Me dão um tapão Eu falei recentemente Que é difícil lidar com pessoas Muitas pessoas que vêm Até minha casa Moram na casa Podem sair falando mal Mas eu deixo bem claro Até agora Tudo está sendo do meu bolso Água Luz Casa Comida Arroz Feijão Que precisar Sai Do shape inexplicável Não estou me achando por isso Só estou deixando bem claro Que as pessoas que vêm até mim Têm uma puta oportunidade Uma grande oportunidade De visualização De estar junto Se fosse pagar um aluguel Se fosse pagar um aluguel Um exemplo Por aqui mil reais No Instagram De ganhar dinheiro Hoje eu vivo disso Sabe Então Eu vivo disso Instagram Youtube Que me traz Que fez isso aqui tudo Foi minha mãe que fez isso aqui Tenho o real da véia Eu tenho energia da véia Tenho força da véia Tenho pensamentos da véia Tenho tudo da véia Não tenho dinheiro dela Não tenho dinheiro do meu pai É tudo de vocês Do Youtube Dos meus patrocínios E é tudo Do hype Tudo Da mídia Então quem cola aqui Tem a oportunidade De viver da mídia Vocês veem O Ceará está vivendo Está começando Está engatilhando Fabrizis está engatilhando Eu incentivo as meninas daqui A viver disso Né Porque do nada Elas podem ser uma musa fitness Ah Jéssica tem 18 anos Com puta shape Eu falo pra ela todos os dias Valoriza a oportunidade Que você tem Eu falo pra Cindy Valoriza a oportunidade Que você tem O mundo é cruel O mundo é mal Aqui na Casa Manolo Eu não tenho maldade Não tem crueldade Não tem pensamento ruim Eu não tenho pensamento ruim De ninguém que está aqui em casa Eu quero o bem Quero o bem dessas pessoas Eu trato como família Pra vocês verem Eu deixei de passar o ano novo Em qualquer lugar do mundo Pra passar com eles Eu deixo bem claro isso no canal Galera Daqui pra frente Porque É chato né Muitas vezes alguém Vem e sai Aí eu vou olhar lá no Instagram Tem uns comentáriozinhos Porra Agradece Agradece essa Esse nascer do sol Olha que bonito Agradece o barulho Dos passarinhos ali Naquela arvurinha ali Tem poucas árvores Mas dá pra ouvir O passarinho ali O outro ali Agradeça Mano Essa visão Que o mundo Essa visão Da quebrada Olha isso Você que não acompanha Meu quarto lá Dá pra ver Meu quarto daqui Casa Maromba Vocês podem achar Que minha casa É uma mansão Eu iniciei o vídeo Já desde a minha casa Mas eu moro No mesmo quintal Que eu nasci E eu morava Lá no fundo Três cômodos O resto era mato Mato Tudo isso aqui era mato Minha mãe Trabalhava Numa firma Automobilística Metalúrgica Algo assim Né E ela conquistou Um dinheirinho dela Quando ela saiu Da empresa Ela Comprou esse terreno Onde eu moro hoje E foi construindo Aos poucos Até eu não trabalhar Ela só tinha Nossa casa Eu iniciei Meu trabalho A gente construiu Então lá em casa A gente aumentou Na casa que eu moro atualmente Era só um terreno A gente foi construindo Porque eu sempre Eu tive o sonho De ter casa de aluguel Sempre Sabe E Hoje eu tenho Tenho as casinhas de aluguel Nossa Minha e da minha mamãe Acho que ela planejou Tudo isso Sabe Ela tinha várias conversas Comigo E nas conversas Ela falava Meu filho Pronto o futuro Vou deixar umas casinhas Pra você aí E o meu maior sonho Era Minha mãe Eu falava pra minha mãe Mãe Quando eu tiver um filho Você vai olhar o filho Ela ficava pistola Não vou olhar filho Não Mas eu garanto Que minha mãe Ia ser a avó coruja Pra caralho Minha mãe Ia amar meu filho Qual a chance De não amar Ela Sonhava Sabe Às vezes eu fechava o olho E falava Caralho Meu filho Meu filho vai subir No cangote da vé Vai beijar a vé E a vé Vai ser aquela vé Coruja Que vai amar o moleque Vai cuspir no prato Que comeu Prato que Ela falou que não ia olhar O menino Que eu falava Mãe Eu vou fazer um filho Só pra você olhar Porque ela via Os parentes Onde a avó Olhava o neto E ela ficava pistola Tá errado Mas ela Olharia o neto dela Com certeza Desculpa ter Esbanjado Mostrado um pouquinho Do sentimento Porque eu subi na laje Só pra agradecer E acabei lembrando da vé Desculpa O vídeo já é um chatão Mas O meu canal é isso Felizão mano Meu primeiro Nascer do sol Vendo Algo Acontecer Tudo aqui é fruto De honestidade De Coisas boas Eu não sou mal Eu não sou cruel Acordo todos os dias Pensando bem Querendo bem Positividade Jamais eu acordo Hoje eu vou chutar Um velho na rua Ah Hoje eu vou Cuspir na cara de alguém Ah Hoje eu vou Falar mal de alguém Na internet Pra ter hype Ah Hoje eu vou Fazer aquilo Não Não vou Acordo todos os dias Mano Quero minha casa maromba pronta Acordo todos os dias Mano Quero buscar Meu bem Que eu sonho Ah Quero juntar minha grana Pra eu ir pro Egito Ah Eu quero Me formar em nutrição Que eu tô no meio do período E eu fico pensando Coisas boas Positivas Coisas evolutivas Coisas Ruins Eu não penso Então Olha Pros acertos Do Toguro Olha O erro é fácil Sou feio pra caralho Fico falando hype Toda hora E é É isso Obrigado por quem tá junto Obrigado por quem tá junto Olha Olha o tartaruga Do Tartaruga do Super Nintendo Eu quero a Tiger É oitocentas Infelizmente Não Achei que você ia animar Naquela Não É oitocentas Mas e o site Tá acontecendo Qual vai ser a parceria agora? Ah Tem que trabalhar Né Pai Então vamos pra cima Pra cima O site tá Tá acontecendo Muita novidade Muita coisa nova Tá vindo aí E você aposta No site? Aposta Queria ter sociedade Lógico que eu aposto Tem que maior potencial Pô É isso aqui Doito Nosso estoque ali embaixo Estoque vai ser pesadelo Seis horas da manhã Ninguém dorme Véi Olha o sol Não dorme Esse shape Inexplicável Vai trabalhar Rapaziada Inclusive Se você É Gráfico Se você manja De estampa De camisa Trabalha com isso Manda direct Pro Instagram Do meu site De roupas Arroba Respeito Se você É fornecedor De camisa Também São Paulo Fornecedor De boné Queria fazer Umas lupas Também Coqueteleira Chinelo Se você Produz Alguma coisa Que pode ser Vendida Entra em contato No meu Arroba Respeito Fala Eu trabalho Com isso Eu sou Editor Eu consigo Fazer logo Logo Eu preciso Fazer um logo Meu Eu não tenho Logo GT Então se você Trabalha Com isso Manda um Arroba Respeito Pra gente Uma mensagem É o Instagram Oficial Do meu Canal Do meu Site de venda De roupa Vou dar uma atenção Lá Porque eu quero Produzir Esse ano Realmente Eu quero Investir No meu Site de roupa Porque o site De roupa Fortalece A casa Fortalece Todo esse Investimento Que tá tendo E eu Tinha deixado De lado Esse site Pelo Fato de Minha mãe Era eu e ela Cuidando disso Eu fazia as vendas Deixava impresso E ela Corria atrás disso E ela faleceu Eu fiquei um ano Sem mexer No site de roupa Voltei Com força total Então se você Trabalha com gráfica Trabalha com logo Sabe fazer logo Sabe fazer uma edição top Em imagem Eu quero um ETzinho Pra ser o logo Das minhas roupas Eu não tenho Eu faço tudo do Google Foda isso E se você trabalha Com venda de roupa Camisa Alguma coisa Blusão Se você tem uma estamparia Quer sonar com a gente Quer vender Entra em contato Com o arroba a respeito Manda ideia Manda arte Manda na lata Vai treinar o que hoje novinho? Pernoca Pernoca Padríceps Padríceps Estamos aqui na academia Kindy Fitness Academia do parceiro nosso É pecado Ah, tem isso, né? Tem isso Para me chamar Sabe, estou lá De uma vez novinha Você agora Trocou, foi? Dezoito anos Ah, novinha agora Trocou? Isso aí Cada hora é uma hora Cada hora é uma hora Ah, tá Então é isso Se for fazer bíceps e tríceps Ela vai fazer Perna Foi aqui que eu conheci a Gabi A vina de quebrada Aqui é a academia de quebrada Academia Cangaíba Na vina da Cangaíba King Fitness Estamos de barco aí Aconteceu O que eu imaginava Não aguentei o treino Não é que eu não aguentei Fiz dois exercícios Já fadiguei Então Vou ter que treinar Mais à noite Mais um treino Então o primeiro treino do dia Está acontecendo Fiz dois exercícios de costas E agora vamos fazer cardio Vinte minutos de cardio O cardio pré E pós treino É vinte minutos Então Independente se tiver treino ou não O cardiozinho Porque eu não tomei nada Isso que é jejum Vai rolar vinte minutos Eu estou vendo Opa Se eu faço treino E cardio De manhã Em jejum Metade do treino De manhã em jejum E outra metade do treino À tarde Vamos ver Como é que eu vou lidar Com a sua volta Aí aos treinos Tô junto Bora Galera Colei na Plusart Pra refazer uns toques Ô moço Só de boa a família Tá bem? Só de boa? De boa Tá bem? Tá vendo o que aí? Ah moleque Só no desenho Só no desenho Tamo junto É nóis Satisfação Eu mandei um salve Lá no Facebook Lá mano Eu apresentou o trampo Lá Querendo tocar O que que é? A gente trabalha Com importação e exportação Demorou pai Manda um salve Isso aí tem aí Uma cartãozinha aí Demorou Então é o seguinte rapaziada Colei aqui na Plusart Rapaziada Já tá dando atenção Pra nós Vou pedir pra ele te chamar Aí o vesgão Não tá trampolhando Te dou uns toques lá Demorou? Demorou É nóis pai Obrigado hein Pra refazer algumas coisas Aqui galera Pega a visão Bate muito mano O camaro Apesar de Não aparentar Ele é muito baixo Raspa tudo aqui E tem essa parte do lado também Que eu vou mandar refazer Mandar refazer não Os caras que pediram Traz aí Aqui mano Sei lá Deixei o carro na rua Quando vem aparece Isso aqui E os caras da Plusart Falou que é de boa Refazer E eu já vim aqui Negociar Trocar ideia Com a próxima cor Do camaro Das motos também O que vocês acham Que buga mais Qual cor Eu acho que o rosa Tem outra cor Que buga mais Eu fico pensando Uma cor que bugaria Sei lá Um verde Não tem nada a ver Um vermelho Não sei Vou ver com os caras E o verde Mano Olha o que os caras trabalham Estão fazendo um carro rosa Aqui velho Olha aí Só o Mini Cooper rosa Os caras falaram que Mini Cooper S Mano Roseta mano E veio por nós aí mano O cara falou que Vem indicação nossa Rosinha Olha o teto Legal esse carro Os caras estão de jets Também velho Caraca Vão envelopar um jets Mano Esse cara aqui faz tudo Mano Você que tá precisando Envelopar sua moto Detalhe Os caras fazem tudo Mano Desde detalhezinho A proteção Tá ligado Pra não bater pedrinha Caralho Bate forte Desde proteção Pra não bater Pedrinha A Envelopação Foda Será que o golzinho Ficaria legal Envelopado Fantas Olha a chance Olha só nós aqui Mano Olha Os caras favoreceram Projeto x-jeto X-6 Bruxa Mano Os caras fizeram o cara Do Corinthians Também O Fagner Então brota Mano Quer envelopar o carro inteiro Ou partes Encosta Tudo os arte Gente Vou deixar aqui Demoral Foi onde eu levei o meu Cooper Nossa Fui super bem atendida É Cara sensacional Esqueci o nome dele Meu marido Que tava falando com ele Gente Esse cara vai falar Vai ser Cooper Amélia Qual a chance Ela falou que viu o carro Viu a história E vai plotar de rosa Vai ser inteiro rosa Capul também Tudo Intero rosa Teto preto Retrovisor preto Top Top pra caramba Vou deixar o Instagram da Jo Mandar mensagem pra ela Mais Amélia Mais Amélia Top E é uma homenagem mesmo A você e a sua mãe A cor Pesada Ela até cita aqui No history dela Direitinho Que ela O Cooper vai chamar Cooper Amélia Em homenagem a você Caralho velho Ó a gente mudando vidas aí Ela ajudando a mudar Mais e mais vidas Levando ao nome Mais Amélia Pra mais e mais pessoas Essa é a meta mano Às vezes você vê uma cor Ô cara mano Mas tudo tem um porquê Tudo Logo menos vai tá cadastrado aí Se eu não tiver cadastrado No meu site de venda de roupas Aí ó Pega a visão mano Estudando a plataforma Banezinho novo Tô editando o vídeo pra vocês aí Queria agradecer a todo mundo Que tá junto Todo mundo que tá acompanhando Correria total Tô dando uma ênfase agora No canal da IBTV também Né Tamo aqui Meu Eu que tô Eu que edito Eu que faço tudo Eu que gravo Né Eu que produzo Eu que faço tudo Eu que faço tudo Eu que faço tudo Eu que faço tudo Ele tá na preguiça Tá Ficar dormindo o dia inteiro E acabou não correspondendo Com o que eu queria Eu dou oportunidade Eu dou oportunidade pra todas as pessoas Até aí Até aí eu gosto dele Mas Não posso envolver o lado profissional Com o lado emocional Né Eu tô tendo gasto pra caramba Então não adianta Ter um gasto com a pessoa Que não tá produzindo Então eu deixo pra vocês aí Opinião né Porque Eu sou tudo que eu tenho Graças a vocês E vocês têm uma grande influência Na minha vida Então deixa um comentário aí E Eu vou ver os comentários Eu vou ter uma conversa com ele Daqui a pouco Fideliza, Fels